Oração de libertação de São Miguel Arcanjo Glorioso São Miguel Arcanjo, poderoso vencedor das batalhas espirituais, vim de auxílio das minhas necessidades espirituais temporais, afugentar de minha presença todo mal e todo ataque insilado do inimigo. Com seu poderoso espado de luz, derrota todas as forças malignas e ilumina meus caminhos com a luz de tua proteção. Arcanjo Miguel, do mal libertai-me, do inimigo livrai-me, das tempestades socorrei-me, dos perigos, protegei-me, das perseguições, salvai-me. Glorioso São Miguel Arcanjo, pelo poder celeste a voz conferido, se para mim um guerreiro valente, conduzi-me nos caminhos da paz. Os festejos e comemorações da igreja para São Miguel, São Rafael e São Gabriel são comemorados no dia 29 de setembro. Os três Arcanjos, Gabriel, Miguel e Rafael, têm enorme importância para a fé cristã, pois apesar de serem poderosos, mantêm-se sempre humilde e próximo a Deus. Em todas as horas, recorramos a esses anjos, que eles não nos faltarão. Assim será. Amém.